Fala palmeirense, beleza? Vou passar aqui rapidamente informação de onde assistir o próximo jogo do Palmeiras na Copinha 2024. Valendo aí pela segunda fase, o Palmeiras estará enfrentando aí o Sport de Recife amanhã dia 13 às 17 horas e 30 minutos. Não cheguei a confirmar ali o local, mas tenho quase certeza aí que vai ser na Arena Barueri. Caso esteja errado aí, o local estarei deixando aí nos primeiros, no primeiro comentário aí, o local exato. Caso o vídeo seja útil, só deixa aquele like para fortalecer, verifica também se está inscrito no canal. E se quiser, coloca aí o seu palpite, qual que é o placar exato que você está imaginando. Eu vou aí de 4x1 para o Palmeiras, respeitando o Sport, mas o Palmeiras está bem embalado. Nos três primeiros jogos aí, fez 15 gols, né? Acho que é isso mais ou menos. Está com o segundo melhor ataque da competição. Transmissão. O jogo passado foi na Cazé TV, de forma exclusiva. Agora é um pouco diferente aí. Para acompanhar, Palmeiras Sport, teremos aí transmissão no Sport TV. Pelo que eu vi ali, é de forma exclusiva. Então, dia 13, sábado, às 17 horas e 30 minutos. Valendo aí pela segunda fase da Copinha 2024. Então é isso. O vídeo bem rápido e objetivo, como sempre. Valeu, até a próxima. Próxima. Próxima.